E agora aqui no JR23 tem dica bacana pra você que está em busca de qualificação profissional. A Escola da Moda tem cursos abertos através do Fundo Social de Solidariedade. E nós vamos apresentar aqui pra você, que tem interesse, obviamente, que é só procurar aí pelo site da Prefeitura. Iniciantes de modelagem, corte e costura, 40 vagas, 20 por turma. Começa dia 1º de março até dia 2º de junho. As aulas segundas e quartas-feiras. No período da manhã, das 8h às 11h, a turma da noite, das 7h às 10h da noite. E também o curso de modelagem, corte e costura infantil, 20 vagas de 1º de março a 12 de junho, segundas e quartas-feiras. Bom, olha só, das 2h da tarde às 5h da tarde, Samuel Sintra. Pois é, iniciação e manuseio de máquina industrial são 40 vagas, 20 por turma. 3 de março a 20 de junho, terças e quintas também na manhã, das 8h às 11h e no período da tarde, das 2h às 5h da tarde. E concluído o bolagem e modelagem, também com 20 vagas. Início no dia 3 de março até o dia 30 de junho. Realização às sextas-feiras, a partir das 8h da manhã, com o término às 11h da manhã, Samuel Sintra. Pois é, lembrando que para se inscrever, basta procurar aí, é claro, o site franca.sp.gov.br e também no link Caminho para o Emprego. São cursos importantes, uma oportunidade para você.